Quase tudo é saudade Nosso quarto Pai, eu estou aqui pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu enri outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero retorbação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não é o que tu pensas Que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra a minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero retorbação Quero retorbação